Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o sexto domingo da Páscoa. A certeza da presença e da atuação do Ressuscitado em nossas comunidades deve ser uma constante em nossas vidas. Todos aqueles que seguem Jesus, experimentam a atuação do Paráclito como dom do Pai em seu Filho, Jesus. A presença do Espírito Santo é a presença de Cristo em sua igreja, de forma permanente. Na primeira leitura, Paulo e Barnabé pregam o Evangelho aos pagãos e testemunham a ação de Deus no meio dos gentios. A estes, não é exigida a necessidade de fazerem a circuncisão. Mas alguns que vieram da Judéia, começaram a dizer que os pagãos só poderiam ser salvos se fossem circuncidados. Paulo e Barnabé discutem muito sobre esta questão e resolvem levar a problemática para Jerusalém. A exigência de serem circuncidados revela que, para serem salvos por Jesus, os pagãos deveriam pertencer ao povo das promessas, ao povo judeu, e assim, obedecer a lei de Moisés. No primeiro concílio, em Jerusalém, Paulo e Barnabé narram as maravilhas que Deus realizou através deles, os pagãos. Depois de refletirem e debaterem a necessidade ou não da imposição da circuncisão aos pagãos, iluminados pelo Espírito Santo, os apóstolos decidem não impor aos gentios a obrigatoriedade da circuncisão. Na verdade, o que isso quer nos dizer? Para ser salvos por Jesus, é necessário configurar-se a Ele. Devemos estar enxertados em Cristo, de onde vem a verdadeira vida que dá vida ao mundo. Em Jesus, nasce o novo povo de Deus, que tem como característica a perseverança no caminho, a fidelidade, o serviço, a gratuidade, a doação total da vida e guardar o mandamento do amor. Mesmo iluminados pelo Espírito Santo, os cristãos não estão livres das adversidades do caminho. Os problemas internos e externos são possibilidades de transformar todas as situações em oportunidade para crescer e amadurecer. Por isso, Paulo e Barnabé retornam à Antioquia com uma carta de Jerusalém, onde os pagãos não são obrigados a circuncisão, mas devem se abster de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue de carnes sufocadas e de uniões ilegítimas. Iluminada pela presença do ressuscitado, a Igreja, cada um de nós, nunca deve fechar-se em si mesmo e nem mesmo dar abertura para as divisões. O caminho da Igreja deve ser sempre o caminho dos que se deixam conduzir pela unidade na diversidade. O Evangelho tem como destinatário todas as pessoas. Tais pessoas devem descobrir que o fundamental na caminhada de fé é Cristo. Em Cristo, todos podem viver momentos de diversidade e de confronto, sem nunca se oporem, mas celebrarem a harmonia e a concórdia como dom do Espírito Santo. Toda a vida vivida no Espírito torna um hino de louvor ao Criador. Como temos vivido as diferenças e discussões em nossas comunidades? Estamos abertos à ação do Espírito Santo e nossas discussões terminam em harmonia e concórdia? No Evangelho, Jesus convida os discípulos a percorrer com Ele, por Ele e para Ele o caminho do amor, do serviço e dom total da vida aos homens. O novo povo de Deus, e assim o homem novo, se estabelece quando se abrem para assumirem em sua vida a vida de Jesus. Só na acolhida dócil de sua palavra, por uma observância vigilante desta palavra no coração, é que o novo homem pode experimentar e sentir, desde já, que o céu de Deus habita no meio dos homens. Isto é possível quando o empenho dos homens se alinha com a graça do Espírito Santo, o Paráclito. Pela observância da palavra e iluminados pelo Espírito Santo, os discípulos experimentam que Deus faz morada em seus corações. O fruto da acolhida da palavra e da presença do Paráclito na vida dos homens é a paz. É a paz de Deus que é Cristo dado, todo a nós, por amor. É a paz que está longe da passividade e de uma vida que gira em torno de trocas, de retribuição. A paz de Deus não tem nada a ver com o uso da violência, do poder, da força, da imposição, do domínio e nem das armas. É a paz que torna caminho da gratuidade, de serviço, de doação, de perdão infinito e de amor, como dom total. A paz de Jesus deve contrapor a violência e a guerra, como um amor ativo e criativo, como tanto nos ensina São Maximiliano. O amor não é estatístico e nem mesmo indiferente e não busca seus próprios interesses. Pelo contrário, o amor é dinâmico, vivo e atuante na vida dos homens e capaz de transformar todos os que por ele se deixam tocar. O amor, descobre São Maximiliano Maria Colbe, é Jesus. E Jesus mora em mim. Eu me torno outro Cristo quando assumo o seu caminho de cruz e quando descubro que nele posso me tornar uma fonte que jorra a água viva do Espírito Santo. Quem vive assim, experimenta como nos narra o livro do Apocalipse. A cidade santa, Jerusalém, descer do céu, da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. A salvação que toca a todos os homens é do alto e não é mérito humano. A salvação é para todos e ninguém está excluído desta graça. Caminhemos, irmãos e irmãs, na presença do Senhor e nos deixemos conduzir pelo seu Espírito de amor e de vida. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Oremos, Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem.